O nosso convidado hoje, Nilson Cesar Jovem Pan de São Paulo Então vamos lá, Nilson Cesar, boa noite, seja bem-vindo aqui no programa Arremate Final Oi André, grande abraço pra você, muito boa noite meus amigos de Curitiba Prazer imenso falar com vocês aí, viu André? Quanto tempo já como narrador esportivo, Nilson? Ih rapaz, eu tô ficando velhinho já, tô ficando na idade de começar a pensar em pescar O que é isso? Eu já tenho 30 anos como narrador esportivo, comecei minha carreira, aliás eu completo neste ano, 2008 30 anos como narrador esportivo, eu comecei exatamente em 1978, viu André? Nilson Cesar, foi lá em São Paulo mesmo, o início no rádio? Comecei minha carreira na minha cidade, em Sorocaba Na Rádio Clube de Sorocaba, onde eu resido até hoje, a 100km da capital Porque eu não troco a vida do interior, rapaz, eu gosto de viver pertinho de São Paulo Eu não gosto de viver em São Paulo não E em 1982, com 20 anos de idade, eu já estava na Jovem Pan Então quer dizer, eu tenho 26 anos de Jovem Pan Eu completo neste ano, 26 anos dentro da Jovem Pan Muito jovem, com 20 anos, eu já comecei a trabalhar dentro da Jovem Pan Eu sou uma cria da Jovem Pan, né? Eu comecei lá como o quarto locutor da Jovem Pan Na época tinha o Silvério, que era o locutor titular O Edmar Anozec, que deve estar aí por Curitiba José Carlos Guedes, que era o terceiro locutor E eu era um garoto, recém-chegado, com 20 anos de idade Eu era o quarto locutor da Jovem Pan Então toda a minha carreira, ela é norteada Dentro da Jovem Pan, sem dúvida, viu André? Foi difícil, Nilson, chegar até onde chegou hoje? Ah, eu acho que essa é uma profissão de coração, né? De faca nos dentes, né? E vocacional, eu sempre digo Quando eu converso com estudantes de jornalismo, né? Que a arte de narrar futebol é uma vocação Porque eu entendo que é uma arte Narrar futebol é uma arte, sem dúvida, né? Você não aprende numa faculdade narrar futebol Isso não existe, né? Dentro da faculdade de rádio e TV Da faculdade de jornalismo Não se iluda que você vai aprender a narrar futebol É uma verdadeira arte É uma coisa que você começa E todos têm uma história mais ou menos parecida, né? Narrando futebol no banheiro Narrando futebol, jogando futebol de mesa Jogando futebol no meio da rua e narrando futebol Então, quer dizer, é uma coisa muito legal E é sempre difícil, claro que é difícil Mas eu sempre me entusiasmo com aquilo que é mais difícil Quando eu vejo uma dificuldade Eu não vou pra trás, não Eu me entusiasmo mais As coisas fáceis não têm graça, viu André? Nilson Cesar, da Jovem Pan de São Paulo Estamos falando aqui com ele na série Narrador Esportivo A arte de narrar uma partida de futebol O radialista Nilson Cesar Técnica de narração, Nilson Alguns narradores Mais lento Chega na hora do gol Aumenta a velocidade Qual é a técnica de narração tua, Nilson? Ah, eu acho que o locutor tem que ser O narrador tem que ser bastante técnico Você principalmente mostrar onde é que tá a bola Dominou pela lateral direita Rolou a bola pra zaga central Toca na quarta zaga Aí pro meio campo Pela meia direita tem fulano Lá na ponta esquerda Recebe Beltrano Você tem que mostrar Porque o rádio é isso Se o cidadão Tá vendo como ele na televisão Você está retratando Com fidelidade Aquilo que ele está vendo E se ele não está Acompanhando pela televisão Você está Mostrando pro cidadão Onde é que tá a bola Dentro de campo Então com rapidez Só que essa rapidez Eu tenho a impressão Que é uma coisa Que tem que ser escalonada A bola sai da defesa Pro meio campo Chega no ataque Chega dentro da área É um ritmo de aceleração Eu tenho a impressão Que esse é o correto Você não adianta Você bater o lateral Uma narração de um lateral No campo de defesa Como se você estivesse Num lance de dentro da área Mas isso é com o tempo Com a bagagem Que você vai aprendendo Porque o lutor Quando começa Ele é eufórico demais Então quando Ele bate um arrevelo O cidadão tá batendo Um arremesso lateral Quase no gol dele Ele tá narrando No mesmo ritmo Como se tivesse a bola Dentro da área Já pra finalizar E não é assim não O legal do rádio É o crescente Você passar Do campo de defesa Pro meio campo Do ataque Pra bola dentro da área Na pequena área Num crescendo Criando a emoção Pro seu ouvinte Isso é muito legal E esse eu acho Que é o estilo Que eu procuro seguir Os bordões As frases Que são características De cada narrador Você utiliza Dá pra citar Alguns pra gente Ah tem vários E isso vai surgindo Naturalmente Por exemplo No início do jogo Eu sempre uso A jovem Pra botar a vinheta E Está valendo Bom futebol Pra você Isso é uma marca Minha É na hora De girar O placar Eu tenho também Uma outra marca Que é Meu amigo Você é cara Que eu confirme O tempo do jogo Aí entra a vinheta Da pan Eu falo Opa Vamos nessa A pan Informa Pra você Na época Na época da Fórmula 1 Eu sempre usava Quando o cara Chegava na bandeirada É pra você Pra mais ninguém Pra você Essas são bordões No gol também Eu uso Mais ou menos Uma coisa parecida Essa foi do fulano Pra você E pra mais ninguém Então tem Tem vários bordões Que você vai criando E é legal Quando O cidadão na rua Repete Isso é Isso é uma mostra De audiência Você chega no lugar E o cara fala Opa Meu amigo Você quer que eu confirme O meu tempo do jogo Dizem que Se copia bastante Também Como o velho Chacrinha dizia Você copia alguma coisa Também, Nilson? Claro Vai Óbvio que sim Todo locutor No início de carreira Todo locutor Ele tem alguns Espelhos profissionais Então Eu cresci ouvindo Nomes fantásticos Do rádio Desde a rádio Tupi Eu ouvia muito Haroldo Fernandes Que eu achava Um locutor brilhante Depois Fiore Gilhote Nosso saudoso Fiore Gilhote Osmar Santos Que eu sempre achei brilhante José Silvério O locutor Que trabalhou comigo O Silvério Trabalhei com ele Dezoito anos Dentro da Jovem Pan Também um narrador Brilhante E você precisa Pegar um pouquinho De cada um Desses octores E você vai formando O seu próprio estilo E isso é absolutamente normal Por exemplo Eu tenho meu filho Fausto César Que eu entendo Que será um dos maiores Narradores esportivos Do Brasil Ele tem 20 anos de idade Está um ano e meio Na Rádio Capital Em São Paulo E claro Evidente que ele tem Um estilo parecido Com o meu Não só uma questão genética Mas a convivência Com o pai Até por trabalhar junto É lógico Trabalha junto Trabalha não Mora Vive junto Dorme do lado No quarto No quarto ao lado Onde eu durmo Quer dizer Passou a vida inteira Me ouvindo Então é absolutamente Normal O Fausto Com 20 anos de idade Ter um estilo De transmissão Parecido com o meu Mas evidente que daqui A 4, 5, 6 anos Esse garoto vai ter Um estilo todo próprio Como foi o meu caso Em início de carreira Você pega um pouquinho De cada um E vai formando O seu próprio estilo E a grande narração Do Nilson César Dá para puxar na memória E aquela que você Gostaria de guardar Arquivar O momento Como narrador esportivo Nilson Olha Ter um gol do Cicinho Contra Contra o Palmeiras Um jogo São Paulo e Palmeiras Sinceramente Eu não me recordo O ano Mas não faz muito tempo não É que eu consegui transmitir Num lance muito rápido Várias sequências Muito rápido Eu consegui Talvez esse gol Que eu reputo Como o gol mais perfeito Que eu narrei Mas o jogo Que mais me marcou Foi o jogo Chile e Brasil Nas eliminatórias Da Copa do Mundo De 2002 E aí o Brasil Perdeu de 3 a 0 No Chile E eu explico por quê Porque eu tinha ficado Sete meses No ano de De dois mil E esse jogo foi em dois mil Exatamente Esse jogo foi em dois mil Tem pressão que setembro Outubro de dois mil Eu tinha ficado sete meses Literalmente fora do ar Porque eu tive um problema De saúde Uma depressão profunda É Em relação Em razão desse problema De saúde Eu fiquei fora do ar Seis, sete meses Literalmente fora do ar E eu voltei A transmitir futebol Exatamente nesse dia No jogo Chile e Brasil Em Santiago Um frio danado Lá em Santiago E o Brasil perdeu De 3 a 0 Para o Chile Então esse jogo Me marcou muito Porque foi um restart Da minha carreira profissional Um reinício Da minha carreira profissional Muita gente fala Ih, não volta mais na raça de futebol O problema dele foi sério De saúde Nada Eu voltei Nesse jogo Eu tenho a impressão Que voltei narrando Muito melhor Do que eu narrava Antes do ano de dois mil Então Esse jogo É um jogo que me marcou Por uma coisa muito pessoal Viu Mas eu acho que sempre O grande jogo Viu André E meus amigos De Curitiba O grande jogo É o jogo Que você vai transmitir O seguinte O próximo Sempre o próximo Esse sim É o jogo mais marcante Mas como marco Pessoal Esse jogo Chega e Brasil No ano de dois mil O Brasil perdeu De 3 a 0 Lá em Santiago E o Nilson César Ouvinte O que está acompanhando Aí pelo rádio Afora Ah, eu sou Um cara que corujo Todas as emissoras Eu gosto Sim Eu fico Sapeando As emissoras Porque aqui Onde eu moro Em Sorocaba A 100 km de São Paulo Eu consigo sintonizar As rádios aí Do Paraná Do Rio de Janeiro Do Rio Grande do Sul Então eu sou apaixonado Por rádio Eu adoro ouvir O jornalismo Dentro do rádio Programas de variedades Dentro do rádio Desde aquela classe Mais popular Até aqueles programas Mais elitizados Quer dizer Eu sou um fã Um apaixonado Eu acho que o rádio Viu André É o maior veículo De comunicação Do planeta Por mais que evolua A televisão Os portais de internet Jornais Enfim Por mais que evoluam Todas as revistas Por mais que evoluam Todos os outros Veículos de comunicação Eu acho que o rádio É imbatível Sabe O rádio O rádio é um veículo Fascinante Não existe um veículo Com imediatismo Do rádio E com emoção Do rádio Quanto mais evoluir A tecnologia Melhor para o rádio Melhor será A rapidez do rádio Quer dizer É imbatível É um veículo imbatível Eu ouço tudo Do rádio Tudo Tudo Eu gosto de ouvir Olha até programa Como é que fala De música sertaneja Apresentador de manhãzinha De música sertaneja Eu ouço de tudo Eu sou apaixonado Pelo rádio Eu sou Um rádio mania Viu André E as viagens O que tem de bom E de ruim Nas viagens Eu fui um dos caras Que talvez mais viajei No rádio brasileiro E é explicável Porque eu transmiti Durante 14 anos De 1986 Até o ano de 2000 Todas as corridas De Fórmula 1 Na Jovem Pan Imagina só A minha casa Era avião E aeroporto E hotel De 86 a 2000 14 anos consecutivos Eu estou A 26 da Jovem Pan 14 anos consecutivos Passei viajando pelo mundo Com futebol E com Fórmula 1 Essa aqui foi a minha Copa da Alemanha Foi a sexta Copa do Mundo Que eu tive a oportunidade De estar presente também Nessa brincadeira Eu conheci Mais de 50 países Transmitindo futebol E Fórmula 1 Pela Jovem Pan E hoje O rádio Nós temos menos viagens Porque hoje Muitas transmissões São feitas Off tube Como a gente chama Vendo o jogo Pela televisão E transmitindo Pela televisão É um critério Evidentemente Que muitas Emissoras de rádio Adotaram A Jovem Pan Também adotou Esse critério E não é sempre Que a gente está viajando Mas sinceramente Eu não sinto muita falta De viagem Eu gosto de ficar mais Em casa É Fórmula 1 E futebol Pouco tempo em casa Uma semana No Brasil Outra semana Chega aqui Fora do Brasil Uma semana No Brasil Outra semana Fora Intercalando Futebol Com Fórmula 1 Durante 14 anos Consecutivos Uma época Fantástica Da Fórmula 1 Com 3 títulos Do Ailton Eu transmiti 2 do Nelson Piquet E 3 do Ailton Num momento maravilhoso Da Fórmula 1 Para o Brasil Intercalava jogos Do Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro Libertadores Na Europa A Jovem Pan Transmitia Também os jogos De Copa Europeia De clubes campeões Então eu ficava Entre uma corrida E outra Para transmitir Um futebol Num outro país Realmente Foi uma época Fantástica Foi uma grande escola Foi um presente Que Deus me deu Essas viagens São muito importantes Mas eu não Hoje Sinceramente Eu não faço Nenhuma questão De ficar viajando Não Adoro ficar na minha casa Ali André E boa sorte Nessas jornadas esportivas Da vida Nilson César Rádio Banda B Rapaz Vou sintonizar Aqui em Sorocaba Ah se vou E parabéns Porque Muito legal Você valorizar O narrador esportivo Porque É uma classe Que merece Toda valorização Na futebol Não é fácil Não Na futebol No rádio Talvez Seja uma das artes Mais difíceis O Edemar Aruzek Por exemplo Eu acho um dos maiores Narradores do país Até hoje Não tenho nenhuma dúvida Disse Porque narra Futebol de verdade Então narra Futebol de verdade Não é mole Não O cara Precisa ser bom Mesmo Não é Não é Para qualquer um Narrar com Com precisão Com técnica Com seriedade Com credibilidade E você está De parabéns André Dando esse espaço Aos narradores esportivos Do Brasil E no Brasil Nós temos Os maiores Narradores esportivos Do mundo Você pode ter Segurança disso Viu André Então senhoras e senhores Nilson César Ganhar e levantou Passou o salão Vem Fábio Pegando Bora Trocou Lula de Cabo Trapeta GOOOOOOOL Do Corinthians É GOOOOOOOL E Felicidade GOOOOOOOL GOOOOOOOL Camisa 3 Meu time é alegria Da cidade Essa cobrança De falta No Gustavo Nery Fábio Ferreira Tocou de cabeça Agora se ofereceu Para Betão Que estava entrando No pico da pequenária Pela esquerda Ele só tocou De boa noite Complementou Complementou De cabeça Para o fundo Do gol Tricolor Vibra Torcedor Corintiano Em todo Brasil Que festa Faz a fiel O Corinthians Que arranca Na graça Que arranca Na força Que vai buscar Onde não tem Marca o gol No Morumbi E Betão Betão Palmas Pro Betão Bate no peito Betão Corinthians 1 São Paulo No zero Arrepia Fiel E agora Rogério Tchau Tchau